Ouvir meus pais em criança A lembrança, a razão deste meu canto No sul de Portugal, eu nascido e fui criado No sul de Portugal, eu nascido e fui criado Ouvir fado e portado, trago o destino marcado Canto o fado que mais sinto, a verdade que vos dou Canto o fado que mais sinto, a verdade que vos dou Por ser fadista não minto, a cantar sei quem eu sou Ser fadista foi para mim, ter asas para voar Ser fadista foi para mim, ter asas para voar De fone os teus jardins, dia a dia a despertar Ser fadista foi para mim, ter asas para voar